Eu derrubei um lá, aqui. Consegue se não acessar? Pegar ataque aéreo lá. Derrubei um lá de casa lá. Tem gente aqui. Derrubei o Godinho de novo. Ele tinha revendido já, né? Derrubei um ali dentro ali, ó. Na casinha. Peguei os dois. Boa. Agora marca aí onde tem gente, ó. Sim, ó.